Bom dia, olha aí o povo madrugador Eu tô pondo aqui a luva, só um minutinho gente Tá muito, muito frio aqui, nove graus Você tá no Monte Escopos, aqui em Jerusalém Essa é a vista pro Monte do Templo Deixa eu só pôr a outra luva, só um minutinho O Eli aqui já vai explicar pra vocês Bom dia de Jerusalém, bom dia do Monte Escopos Ok, agora Eli vai começar a falar Aqui, falar sobre o livro de Daniel Últimos dias Uma aula diretamente de Jerusalém Do Monte Escopos Monte das Oliveiras Vocês estão no Monte das Oliveiras Junto conosco Ok Eli? Ok Quando a gente fala de Jerusalém A gente vê a topografia como ela é Na tua frente aqui, você vê Moriah O Monte do Templo Onde tem aquela cúpula dourada Aquela cúpula dourada É onde, ali onde tá a cúpula dourada É onde foi erigido o primeiro e o segundo templo Atrás É o que a gente chama hoje de Monte Sião No oeste de Jerusalém Então Aqui embaixo, olha o dedo do Eli Tá vendo? Vindo do norte até o sul O Vale de Cedron No início de Jerusalém Na parte sul do Vale de Cedron É onde está a cidade de Davi Você consegue ver daqui Você vê as paredes aqui Dos muros da cidade de Davi Então descendo o Vale de Cedron Você sobe até aqui O Monte das Oliveiras Onde nós estamos Então o Monte das Oliveiras É a parte oriental De Jerusalém Ele vem do norte Até o sul Essa é a topografia De Jerusalém Mesmo no tempo dos profetas Era a mesma coisa E também no tempo do Senhor Nada mudou dramaticamente E o Senhor começou a explicar pra gente Através do livro de Zacarias E de Daniel Que na verdade No futuro de Jerusalém Vai ser totalmente mudado Quando que vai mudar A última geração Que está ainda debaixo do reino de Satanás Nos últimos sete anos Da tribulação É os sete anos Do reinado Do anticristo E Daniel É o único livro Que fala sobre isso Ele fala sobre isso Que este homem Ele vai fazer muitos acordos Ele vai fazer um acordo Com muitas nações Incluindo com a nação de Israel E então Parte do acordo Será com a nação de Israel E vai fazer parte do acordo Construir ali onde está Aquela culpa dourada Do lado Construir o terceiro templo E também Promover a paz No Oriente Médio E para os israelenses Isso vai ser como um sonho Então de acordo Com as palavras Do Senhor Jesus Eles vão olhar E vão reconhecer O anticristo Como sendo o Messias E ele vai ter o seu auxiliar Que será o falso profeta Que vai fazer muitos milagres Então o mais importante Será A obra mais importante Será construir o terceiro templo Ali ao lado Da cúpula dourada E também se fala Sobre esse templo No livro de Daniel No livro de Apocalipse E também Jesus Fala desse templo Em Mateus 24 Quando ele diz Lembre-se de Daniel O que vai acontecer aqui? Esse templo Depois de três anos e meio Ou seja Nos últimos três anos e meio Do acordo Vai ser totalmente diferente Por quê? Porque naquele tempo O anticristo Nos últimos três anos e meio Ele vai se declarar Como Deus E como Deus Ele vai querer que as pessoas O adorem Ele vai querer que as pessoas Se prostrem diante dele E que coloque o sinal Na sua mão Na sua cabeça Na sua testa Então a pessoa que fizer Exatamente tudo isso Que está sendo dito E a pessoa que trabalha Para ele É o falso profeta E o que ele disse sobre isso? Ele vai desafiar a santidade do templo Ele vai desafiar a santidade do templo Porque o anticristo vai levar para o santíssimo lugar A imagem O falso profeta vai levar a imagem do anticristo Para o santíssimo lugar E todo mundo vai ter que se dobrar e adorar A essa imagem É isso que está escrito em Apocalipse 10 Ele menciona sobre isso E vai ter duas testemunhas Que vai dizer para o povo Não, isso não é certo Ele não é o Messias Ele é um enganador Então Ele vai ser morto Mas depois de três dias Ele 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 As testemunhas Vão ser mortas Mas depois de três dias e meio Elas vão ser levantadas ao céu Ressuscitadas E aqueles que amam o Senhor Vão estar muito felizes Mas aqueles que odeiam o Senhor Vão estar Aterrorizados Com medo Então O governo Judeu Aí eles Percebem que ele é enganador E não vão mais aceitar O governo dele Não vão se ajoelhar E se prostrar Diante dele Então depois de três anos e meio O acordo vai ser quebrado E então Ele vai ficar tão bravo O anticristo Com a nação de Israel Ele vai reunir Todas as nações do mundo Como está escrito Desde o vale de Israel Vai ter Ali vai ser uma área De reunião Das tropas E de lá Eles virão Lá no Megido De lá Eles virão Para Jerusalém Eles vão cercar Judeia E Jerusalém Zacarias 14 Zacarias 14 Está escrito Que a cidade Vai ser apontestada E metade das pessoas Vão para o exílio Vai ser o momento Mais difícil Para os judeus Como está escrito Jeremias 30 É a tribulação De Japão Porque o remanescente Entre o povo judeu Aqueles que ainda Estiverem vivos Muitos serão mortos E eles vão pensar Que isso está acabado Que está perdido A destruição Do terceiro templo A destruição Da nação de Israel Eles vão pensar Que vai ser A destruição Final Da nação de Israel Então Debaixo desse temor Eles perdem Misericórdia A Deus E como está escrito Zacarias 12 De repente Todo mundo vai ver O que nunca foi visto Antes O Senhor Virá Como está escrito Em Apocalipse 19 Virá do céu Como rei dos reis E senhor Dos senhores Descerá dos céus E atrás deles Virá os santos E todo mundo Verá isso Incluindo os Os judeus Remanescentes O que está escrito Em Zacarias 12 Eles vão olhar Para mim E vão ver Que me Traspassaram E o Senhor Vai aparecer Assim Grande Para eles Com toda Sua glória E todos Vão ver As marcas Nas mãos E nos pés Como sinal Do Senhor E eles vão chorar E vão chorar E chorar E porque ele vem Ele vem Para reinar Ele vem No final Dessa era E ele Colocar um fim A essa era E ele virá Para estabelecer O seu reino Por mil anos Em Jerusalém No templo Aonde Aonde que ele Para onde que ele Vem De onde ele Vem Ele vem Daqui Nós estamos No Monte Das Oliveiras Onde o Senhor Vai colocar Os seus pés Como está escrito É como está escrito Em Zacarias 14 O Senhor Colocará Os seus pés Aqui No Monte Das Oliveiras Onde nós estamos E quando o Senhor Vier E quando ele Colocar os pés No Monte Das Oliveiras Haverá um Grande terremoto Tudo isso Está em Zacarias 14 E toda a topografia Vai ser mudada Toda essa parte Aqui do Monte Das Oliveiras Irá para Ela será dividida Em dois E irá para o sul E a outra parte Porque ela vai ser Dividida em duas Então parte Vai para o sul E parte Vai para o norte E chegando Até o Mar Morto E o Monte O Monte Do Templo Ali Onde você está vendo A Cúpula Dourada Ela vai subir De nível Então vai ser A parte mais alta De Jerusalém Como está escrito Em Isaías 2 Então aqui Esse Monte Das Oliveiras Vai descer Vai ficar como Um vale Ali Vai subir De nível Isso tudo está escrito Gente E como está escrito Em Zacarias 14 Isaías 2 E aqui Vai ser o lugar O templo Vai ser o lugar Mais importante Do mundo Por mil anos E assim como está escrito Em Apocalipse 19 E em Zacarias 14 E 12 O Senhor mesmo Vai matar O exército Do anticristo Quando ele vem Quando ele descer Quando o anticristo Vira Que Jesus Está vindo Do céu Ele declara Guerra Contra O Senhor E ele vai Tentar jogar Mísseis Contra o Senhor E quem pode Lutar contra o Senhor Então como está escrito O Senhor Vai pegá-lo O anticristo E o falso profeta E vai jogá-los No lago De fogo E de enxofre Final Que o Senhor Chama de segunda morte Para sempre Para sempre E então Então ele vai Todo o exército Que estiver aqui Será morto No livro de Joel Ele Ele menciona Que esta parte Aqui do vale De Cedron Vai ser chamado De vale De Josafá E qual é o significado Em hebraico De Josafá O Senhor Irá julgar E eles serão julgados Aqui Vão ser mortos Como está escrito Em Zacarias 14 Como está escrito Em Apocalipse 19 Ele vai convidar Todos os animais Todos os pássaros Para comer O sangue E a carne Desse morto Desse morto E então Ele estabelece O seu reino Por mil anos No livro de Daniel O Senhor Dá o tempo Do último reino Neste mundo É o único lugar Da Bíblia Que fala sobre isso Mas os últimos Três anos e meio Neste reino Menciona Outros lugares Também está mencionado No livro de Daniel No livro de Apocalipse Estes sete anos De tribulação Vai ser Os piores Anos De toda A história Da humanidade E esse vai ser O fim Do reino De Satanás Neste mundo Depois de seis mil Anos De reinado Agora o Senhor Vem E começa O seu reino Que será Com os seus Justos Os santos Os últimos Mil anos Depois de seis mil Anos Depois de seis mil Anos Nós vamos ter Mil anos De reinado Do Senhor E vai ser Um milênio Quando o Senhor Santifica Da mesma forma Que o Senhor Santifica O Shabat Ele também Vai santificar Esses mil Anos De reinado Ele vai Reinar Ele é o único Que vai Reinar Ele vai Usar Aqueles Que virão Dos santos Que descerão Com Ele E os Cento e Quarenta e Quatro mil E que está Escrito em Apocalipse Quatorze Virão Com Ele E vai Reinar Neste mundo O que vai Acontecer De mais Importante Neste Reinado De mil Anos O Evangelho Vai ser Espalhado Vai ser Ensinado Vai ser Pregado Em todo O mundo Esse Vai ser O melhor Tempo De todos Os tempos Da história Da humanidade O melhor Tempo Para a nação De Israel Também Jerusalém Vai ser A capital Do mundo No capítulo 20 Do livro De Apocalipse Ela é Chamada De Cidade Do Senhor Só Quando o Senhor Estiver Aqui É que Vai ser Chamada De Cidade Santa Só Quando o Senhor Estiver Aqui No Templo É que Vai ser Chamado De Santo Templo Não No Tempo Do Anticristo Porque Ele Vai Profanar O Tempo Nós Estamos Esperando Esse Tempo Nós Estamos Esperando Pelo Templo Onde O Senhor Vai Reinar É como Ele explica Para a gente Nos últimos Oito capítulos Do livro De Ezequiel E no capítulo 43 Ele descreve a entrada de Cristo Entrando para reinar no Templo Para reinar por mil anos E Todo O ano Todo ano E a cada ano Todas as nações Que sobrarem Terão que vir Para Jerusalém E se Dobrarem Diante do Senhor No monte Do Templo Ali Todo o mundo Vai ser um mundo Completamente Diferente Nós temos Muitos detalhes No livro De Daniel Nas visões De Daniel Nos últimos Capítulos O que o Senhor Diz no último Capítulo Para Daniel Daniel Está tudo Selado Até o fim Só quando Chegar o tempo Então Os selos Vão começar A ser abertos Então Nós estamos Agora No tempo Em que Esses selos De revelação Estão sendo abertos Nós estamos Vivendo Na última geração No final Da última geração As coisas Mais dramáticas Estão acontecendo E vão continuar Acontecendo Coisas que Nunca aconteceram Na história Da humanidade E depois disso A coisa mais importante O Filho de Deus Vem para esse mundo E começa o Seu reino Aqui Por mil anos E depois Ele vai Vem Novos céus E nova terra Tudo que a gente Vê Vai desaparecer Esse mundo É só por seis mil anos Depois Vai desaparecer O Senhor Vai criar Novos céus E nova terra Novos céus E nova terra Para sempre Nós estamos Num dos Momentos Mais importantes Da história Da humanidade E aqueles E aqueles A quem o Senhor Deram oportunidade Para viver E eles vão ser Merecedores De fazerem Parte disso Só o Senhor Sabe Quem são eles E o Senhor E o Senhor Chama essas pessoas De filhos De Deus Filhos De Deus Ele que sabe Quais Os que pertencem Ao Seu reino E é por isso Que Ele nos Ordena Nesses dias Para entender Mais e mais Que nós estamos Muito próximos Do fim Muito próximos Pense Sobre essas coisas Todos os dias O dinheiro Não vai te ajudar O ouro Não vai te ajudar As propriedades Não vão te ajudar A única coisa Que vai poder Te ajudar É o que o Senhor Diz para nós Entrar pela porta estreita Se negar A si mesmo Se humilhar E andar Diariamente Levando a cruz De Cristo E até passando Pela porta estreita Dando frutos É isso que o Senhor Espera de nós Todos Frutos E óleo É isso que Ele Espera da gente Agora Manter a sua Guardar os seus Mandamentos Fazer a sua vontade E estar pronto Para qualquer momento Porque Ele promete Que Ele virá Como um ladrão E vai ser Vai ser individual A decisão É individual Não é igreja É a tua posição Individual Não são famílias É a tua posição Individual É isso que Ele explica Para a gente Dois estarão Dois estarão juntos Um será tomado E o outro Ficará Dois estarão Trabalhando no campo Um será tomado E o outro Ficará Não é a família Não é casal Não é igreja É uma posição Individual Por isso Tome cuidado Para que você Seja Merecedor De ser levado Arrebatado E só o Senhor Sabe Só Ele sabe E nós temos que fazer tudo Na nossa vida Para amar o Senhor Para amar o Pai O Filho Com todo o nosso coração Toda a nossa mente E toda a nossa E toda a nossa alma E guardar os seus mandamentos Fazer a sua vontade Viver uma vida santa Que a nossa mente Esteja conectada Com o céu Se separe Desse mundo Cada dia a mais Se humilhe Todos os dias E perceba Que você não é nada A cada segundo Você precisa Da graça de Deus Mas Ele vai dar A sua graça Se você Estiver Desejoso De passar Pela porta estreita Só pela porta estreita Se a gente Decidir Andar Pelo caminho Largo Não haverá Graça Isso que é importante Nós estamos vivendo Num tempo Muito dramático As pessoas Ficarão Muito surpresas E é isso que o Senhor Nos avisa E por outro lado Ele nos diz Não tenha medo Não tema Se alegre Porque a sua salvação Está chegando É isso que é importante Que o Senhor Possa nos dar O Espírito Que Ele enviou Para nos limpar Purificar Nos preparar Para esses dias Para lavar As nossas roupas Com o sangue De Jesus Para lavar As nossas roupas Amém Queridos Você está no lugar Mais importante O coração Tudo vai acontecer Aqui Tudo aconteceu Aqui No Monte Das Oliveiras No Monte Das Oliveiras O Senhor Jesus Ele orava Foi aqui No Monte Das Oliveiras Que olhando Para aquele templo E eu quero Que você Vinícius Você pode apontar Para a porta dourada Está ali Aqui Isso A porta dourada É por aquela Porta dourada Que está escrita Em Ezequiel Que Ele vai passar Para entrar Ali no Monte Do Templo Para reinar Por mil anos Essa é uma promessa Nós estamos Diante da promessa E aqui No Monte Das Oliveiras Jesus orava Todas as vezes Que Ele subia Para Jerusalém Ele orava Então a voz De Cristo Ainda ecoa Aqui no Monte Das Oliveiras Para mim Ela ecoa Porque As palavras De Cristo São espírito e vida Não morrem Ecoam aqui Aqui é o lugar Escolhido por Ele Israel é a nação Escolhida por Ele E Jerusalém É a cidade Escolhida por Ele E o Monte Das Oliveiras É o lugar Escolhido Para que todas As profecias Se cumpram Foi aqui Que Ele orou Foi aqui Que Ele esteve No Getsemane E derramou as primeiras gotas De sangue Foi aqui no Monte Das Oliveiras Que Ele foi preso Que Ele foi preso Que Ele vai colocar Ele falou Ele falou Mateus capítulo 24 Que é o nosso manual Para os dias Que nós estamos vivendo agora Peguem no meu canal Lá no Youtube Eu dei muitas e muitas Aulas sobre Mateus capítulo 24 Também tem muitos podcasts Falando de Mateus capítulo 24 Tudo isso aqui No Monte Das Oliveiras Então que Deus possa Abençoar cada um de vocês E a benção de Deus Sobre vocês Diretamente aqui De Jerusalém Do Monte Das Oliveiras Em nome De Jesus De Jesus